As autoridades administrativas de Inguré, Sidingal, estão incrédulas com as informações que dão conta do suposto envolvimento das forças armadas do país nos combates entre os militares senegaleses e as forças do MFDC de Casamance, na zona Militrof Norte, que liga os dois países. Na verdade, o bombreamento que tem, é só para Senegal. Nenhum bala, nenhum abuso de nenhum tipo de canhão, nem de mortel, nem de outro tipo de armas de guerra que a gente quer tocar no lado. O que é certo, depois de, não, 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 a população, como a gente sente, são de armas, é senti um bocadinho satiados, é comunicação, logo a autoridade local, no papel é que nós dientes. Ele coloca, coloca tudo, as forças de defesa, nas zonas que é civil comando, e zonas que estão perto, onde é que a gente está, nessas baracas. Não está lamentando a situação que nós ouvimos na rádio. Rádio, nós ouvimos como fronteira, manga de tabanca que pertencemos a uma secção e refugiados. Nesse Dengale, não está ouvindo na rádio como a gente correla. Alguns, meus sobrinhos ligam de Pissau, eles falam como assim que nós ouvimos. Eu falei, eles, a mim está ali, ninguém quer correr. Os representantes do governo regional de Caxéu explicaram ainda os motivos da deslocação temporária de algumas pessoas aproximadas às zonas de combate. Homem se vai para a capina, é para a capina, se é horta, se é perto, mas é fronteira. Então, aqui, o bombardeamento que eu ouvi, ninguém se corre e fugia. Ninguém é um homem que é refugiado. Ninguém se corre e fugia, não está banca ali, com esta beira de estrada. Ele está chamada de Manquit, lá que Mingeris estava nela. Então, o homem se bem chica, onde que é que hoje ninguém na casa, é quanto eles como a Mingeris refugiados para Manquit. Então, ele dirigiu. Onde que ele dirigiu, ele falou, eles como pê-ri-ba. Que ri-ba, a eles lá. O problema que tem, e problemas de Senegal, que se rebelam lá, de 100 gente lá na Senegal. O que é que aconteceu, e de Comar, a nós não tem nem que produzir na fronteira, para ver a Eucumar, não tem gente que tenha casas, tabancas que estão próximas de fronteira. As declarações das autoridades regionais foram confirmadas por habitantes de algumas tabancas. O dia que não queria ter medo, o dia 1 de fevereiro, que ele atroquei a tiro ali, riba de intenso, mas não tem medo, mas a gente que sai, não está aí, não está aí. Mas nem tá no coja, e eles, gente se matem, nem no coja, nem um som para ali. Porque não tem a segurança, está ali, tem uma circulação toda hora. E eles estão longe, não tem a trabalhar para ali. Até agora não tem a trabalhar, não tem a trabalhar normal, nada que tem. Algum dia que não vai trabalhar na mato, não tem, bem não na mato, porque pode ir para a conca, tudo que tem a trabalhar na mato, pode ir para a conca. Porque não tem medo que aqui, turmenta de bala, não é senti que barulho, barulho, medulho, que não tem sentido, não tem medo, mas não tem que me socorrer próprio. É que a Cigar não é um lugar, mas é um lugar próprio que faz a fronteira com o Senegal. É por isso que a Cigar não tem a trabalhar, de qualquer maneira, a Cigar não pode ir para a conca. Não pode fazer quase de recusão, não estou a vitíro, não estou a vitíro, mas não estou a vitíro muito forte. Mas infelizmente, bom, agora que estou a vitíro, vou ter que ir para o Pantambuco. A Cigar não tem que ir para o Pantambuco, mas não tem que ir para o Pantambuco. Porque o barulho começou no dia 26, 27, não troca o Pantambuco, não tem que ir para o Pantambuco. A nossa menina não pode ir para o Pantambuco, mas é para o Pantambuco. Eu sinto também que cada dia que o barulho não vai vir com força, é também ir visitando a rua. Mas é colocado na mão como ela, é fácil, até manhã, a rua vai para o Pantambuco. Mas nós nenhum dia não chegamos, hoje, outra coisa que é cansada. Com o propósito de assegurar o bem-estar dos habitantes de sexta-bancas redores da linha fronteiriça com a República do Senegal, as forças de defesa no terreno participam nas reuniões comunitárias e realizam patrulhas 24 horas ao dia.